De rola pela quebrada Me sinto seguro quando eu não tô no centro Tô pouco me fodendo pra coisa cara Tô valorizando mais esses momentos De quando eu saio e bebo um litrão com os anote Aposto nascendo com o dinheiro que eu não tenho Bebo ping e jogo umas ideias fora Essa é a vida que eu tô vivendo E é engraçado que eu já quis dar pelo forte Eu percebi que essa porra não muda nada Que que adianta eles me conhecerem na rua E depois eu ter que pegar mesmo o busão pra minha casa Mãe está bebendo uísque Em casa eu tô bebendo e tá hipado Não tô meijando muita coisa Só quero fazer um som Cuidado meus amigos e a minha namorada Que que adianta no fim Ter o mundo todo pra mim Tudo que eu quero eu tenho Ter coisa demais é ruim Só dor de cabeça pra que Tu viver em paz é tão simples Eu não precisei de morrer Só precisei de ser igual antes Só precisei de ser igual antes Só precisei de ser igual antes Antes de tudo